Galera, é o seguinte, esse vídeo é um pouco diferente, é um pouco diferente de todos os vídeos que eu já gravei aqui no meu canal porque hoje eu vou tentar ficar com água na boca por uma hora, simplesmente uma hora com água na boca sem parar, entendeu? É meio loucura, né? Assim, eu acordei hoje com essa curiosidade e decidi testar, né? Pra ver o que acontece, o que acontece durante essa uma hora com, sei lá, com essa bochecha, enfim, é uma coisa que eu quero testar aqui com vocês Deixa o like aí embaixo, tá bom? Deixa o like aí, se eu conseguir, deixa o like, mas eu vou conseguir, se esse vídeo sair e for pro ar, é porque eu consegui Olha aí o tempo de duração do vídeo, pode olhar que tem uma hora ou mais, né? Porque tem o tempo de eu ficar falando aqui com vocês Então, enfim, se inscreve no canal aí, tem muito vídeo legal pra vocês, não tem só loucura como essa, tem outros vídeos também mais divertidos também Mas, esse vídeo eu acho que vai ser uma curiosidade bem legal, eu sempre quis fazer isso e, sei lá, vou testar isso hoje no canal É o seguinte, enquanto eu tô com essa água na boca, enquanto eu vou ficar com essa água na boca por durante uma hora Eu vou conversar com vocês aí no chat, tá bom? Nos comentários aí do chat Então, vamos trocar uma ideia, pode ficar tranquilo que eu tô aí agora, um line assistindo junto com vocês esse meu teste Fechou? Então, vamos lá, vou começar a partir de agora Ai, meu Deus do céu, vamos lá Três Eu coloquei um alarme, tá gente, pra me avisar, falei pra Alexa me avisar daqui uma hora pra ela me lembrar de que acabou Então, vamos lá Três, dois, um Três Um 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.